Olá, bom, vamos iniciar então mais uma live hoje, vamos aguardar o pessoal entrar, o Carlos também. Nosso assunto de hoje é a, vamos ver, só dar um oi aqui para o Carlos entrar. Nosso assunto então da live é a autoestima e a dependência emocional. Os temas foram sugeridos pelos nossos seguidores. Olha o Carlos aí. Oi, Carol. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Boa noite para o pessoal aí que vai entrar. Vamos falar de mais um tema interessante. Pois é. E é um tema, de uma certa forma, bem extenso também, né? O recorte aí, vamos ver o que vai surgindo e quais são as dúvidas também do pessoal, né? De uma maneira, a gente tem bastante coisa aí para pensar sobre, né? Autoestima e dependência emocional. Bom, quer começar aquecendo enquanto o pessoal vai entrando? Tá, é. Eu acho que a gente pode começar, assim, colocando os conceitos na mesa para pensar, porque autoestima e a ideia e a expressão dependência emocional, elas são palavras, expressões do senso comum, que a gente vai tentar esclarecer a partir de um viés psicanalítico, ou pelo menos aquilo que a gente trabalha conceitualmente na clínica, né? E falar que são palavras e expressões do senso comum não significa desqualificá-las. É exatamente o oposto, né? A gente pegar aquilo que veio na clínica e transformar aquilo dentro de um olhar teórico e prático. Que, exato, a gente tem uma experiência na clínica com isso, né? Então, Carol, eu pensei em articular a ideia de autoestima e aí já trazer um pouquinho da ideia que você trouxe no texto, que você escreveu, na clareira, que é autoestima que a psicanálise teria a ver com uma autoimagem, ou uma imagem de si, ou um sentimento de si, né? E em psicanálise a gente tem um conceito que opera isso, que é a ideia do narcisismo, né? E aqui eu vou abrejar um parênteses, que o narcisismo, por mais que ele também esteja de alguma forma invoga no vocabulário comum, o narcisismo é um conceito para a psicanálise, não é um xingamento, não é uma forma de atacar o outro. Expressões que a gente ouve do tipo, ah, sujeito é um narcisista, enfim, já tem um imaginário ou uma ideia pré-concebida do que significaria isso. A psicanálise, a ideia é outra. Eu vou trazer a ideia do narcisismo, porque o Freud, quando ele pensou a teoria dele, ele viu, chegou um momento que ele percebeu que ele ia ter que construir uma teoria sobre o eu, sobre o ego. O que é o ego? O que é o eu? E aí eu vou citar uma breve passagem dele na introdução ao narcisismo, ou para introduzir o narcisismo, depende da tradução, que é um texto dele, teórico, que ele fala mais ou menos o seguinte, vou citar literalmente, mais ou menos não, ele fala assim, É uma suposição necessária, a de que uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo no indivíduo. O eu tem que ser desenvolvido. O que ele está querendo dizer com isso? Ninguém nasce com um eu, no sentido como um adulto, já pensa a si mesmo como uma unidade fechada, própria. Ah, eu. A criança não nasce com isso, com uma espécie de substância. Ela vai constituir isso que depois ela vai chamar de um eu, que ela vai atribuir um nome próprio, que ela vai pensar como um corpo próprio, como ideias próprias, enfim. Então, a psicanálise vai pensar esse enunciado do Freud, de diversas, assim, dependendo da escola, mas todos vão pensar a necessidade de imaginar essa ideia da constituição do narcisismo do sujeito. Ou seja, o narcisismo é uma passagem, é um momento em que o indivíduo vai construir algumas percepções já sobre si. Então, é uma passagem lá da infância, bastante precoce, e que vai, em determinado momento, nos momentos mais críticos, ele vai se organizar, só que isso vai, assim como o ser humano, a gente, na teoria, existem conceitos mais ou menos ideais, ninguém vai transformar ou operar o seu narcisismo, ou seu momento narcísico, de uma forma ideal. A gente sempre vai ter ruídos, problemas com isso, e é isso que vai desaguar na clínica, por exemplo. Então, talvez a gente comece a começar a aproximar a ideia do conceito de narcisismo, as queixas que chegam à clínica sobre o nome de autoestima. Só para fechar também essa ideia do narcisismo, a gente tem que pensar que o narcisismo encontra uma constituição do ego, uma espécie de esqueleto do ego, em que, num momento em que o sujeito, quando ele nasce, ele é, de alguma forma, a gente poderia pensar, ele é falado, antes de se tornar um ser falante. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, os pais olham para a criança e falam Nossa, ele tem a orelha do pai, ele tem a mão da mãe, ele vai ser médico como o avô, ele vai ser empresário, ele vai ser, sei lá, psicanalista, acho bem difícil essa, talvez só a paz psicanalista. É, vai ser igual, fulano, né? Isso. Tem igual o ciclano, sim. Ou seja, os pais, eles projetam aquilo que eles gostariam de ser, em alguma medida, para o eu da criança. E assim como aquilo que eles não gostariam de ser, eles também acabam transportando isso para o sujeito. Por isso ele é falado. Mas aí, quando o sujeito começa a entrar em contato com a linguagem, de uma forma mais operatória, em que ele vai ter que começar a entender que ele é algo, que ele se apropria de algo, ele vai começar, então, a falar de si. E perceber que aquilo que falaram dele, ele pode tomar aquilo, ou ele pode tomar aquilo como referência para não ser. Então, basicamente isso. Então, essa ideia do narcisismo, ou seja, o que significa também essa ideia? Porque é para a gente poder juntar com a ideia de autoestima. A estima é um sentimento sobre si. Então, auto é dirigido em si mesmo. Uma espécie de amor voltado para si mesmo. Para mim poder investir em mim mesmo. Aquilo que eu sou, aquilo que eu gostaria de ser, meus ideais. Enfim, basicamente a gente pode conceitualizar essa ideia e depois entrando em outras questões na clínica e depois voltando para o quanto que esse conceito pode ajudar a gente a pensar a autoestima e a dependência emocional. Porque eu acho que essas duas questões, elas podem ser operadas um pouco em conjunto. Sim. E aí, te ouvindo, Carlos, eu fiquei pensando o quanto a autoestima, então foi o que você falou, né? O sujeito, o eu desse sujeito vai ser construído, né? Construído ao longo do desenvolvimento dele. E é claro que a gente precisa pensar que essa construção ela é uma construção que passa por uma relação que o sujeito tem com ele mesmo, mas uma relação que o sujeito tem também com o outro que ele desenvolve uma relação significativa e afetiva, né? Isso. O que é interessante é que a autoestima, né? Ou esse amor próprio ele vai, de uma certa maneira, passar por uma avaliação geral que o sujeito tem de si. Eu fiquei pensando que é um juízo pessoal, né? Que não é necessariamente o olhar que o outro tem sobre você, né? Porque na autoestima às vezes escuta as pessoas, né? As pessoas ao redor reconhecem um potencial, reconhecem uma habilidade naquele sujeito que ele próprio não valoriza, né? E eu acho que a própria valor me chama muito a atenção quando a gente fala de autoestima, né? Eu pensando também e escutando algumas pessoas me parece que é como se a pessoa não conseguisse valorizar, né? Algo da escolha dela, algo de um... Enfim, de uma característica dela, né? E aí esse juízo pessoal é o... Acho que a gente vai ter que sempre medir aí, né? É um juízo tanto num contexto positivo ou negativo, né? Esse juízo pessoal de si ele pode levar também a... a um exagero também, né? De valorização até no sentido do... Dizer eu me basto, né? Não preciso do outro Mas também um excesso de desvalorização Eu queria citar transtornos ou adoecimentos, mas... É, não, acho que essa ideia é mais precisa Porque talvez a gente poderia assim, pelo menos assim, pensando agora na clínica parece que geralmente chegam duas modalidades desse tipo de queixa, né? Então uma que você descreveu assim, né? A ideia de que é uma espécie assim de autoestima é um sentimento de... Autoestima não, né? Uma espécie de sentimento de si mais melancolizado que está caracterizado muito por essa desqualificação Eu não consigo Eu sou um lixo Eu não posso Não consigo fazer nada Não presto Então há toda uma desqualificação de si que depois a gente pode tentar aprofundar um pouco e pensar como que a gente opera isso a partir do conceito de narcisismo E também eu fiquei pensando Carol Essa ideia de que você também trouxe, né? A ideia de que você também trouxe, né? Uma espécie de sentimento de si que aparece às vezes na clínica como uma queixa uma coisa um pouco mais revoltada Uma espécie de orgulho ferido Como que as pessoas não são idiotas Elas não fazem Eu peço para elas fazerem as coisas elas não fazem como eu Ou às vezes não tão bravo assim Mas às vezes uma percepção de que a pessoa ela fala calmamente Não, eu tenho certeza que eu faço as coisas do jeito certo E as pessoas à minha volta não vão saber Então, assim Isso entrando na ideia de que há uma dificuldade de perceber esse juízo de si de um outro jeito de uma outra perspectiva e tá muito assim saturada O sujeito não consegue andar É E aí, Carlos Não sei quem tá nos acompanhando se tá Enfim, talvez até pensou um pouco nessa pergunta Eu me fiz o questionamento do O que que acontece no desenvolvimento desse eu ao longo da história dessa pessoa que ele não se valoriza Que ele não desenvolve essa imagem de si que não precisa ser o extremo do top das galáxias que também não precisa pisar-se e destruir-se E aí uma das coisas que me veio Carlos e eu acho que devia ter várias hipóteses do que foi acontecendo na construção desse eu Mas uma que me veio é que também a gente pode pensar justamente com o link da dependência emocional que às vezes esse sujeito foi aguardando tanto o posicionamento do outro Ele foi dependendo tanto da opinião desse outro do olhar desse outro que ele não foi desenvolvendo um olhar pra si e até uma autocrítica também Então por isso que eu pensei naquele exemplo de que às vezes as pessoas ao redor valorizam aquele sujeito mas ele não consegue reconhecer aquela determinada mesmo o outro dizendo também Mas eu fiquei pensando muito no desenvolvimento de pessoas que às vezes ao longo da vida foi aguardando muito um olhar um retorno um gesto Eu não estou nem falando necessariamente de um retorno verbal Mas um gesto que ele aguardava ali desse outro dizendo se ele estava fazendo certo ou errado Eu acho que essa foi uma das hipóteses que eu levantei Eu acho que tem tantas outras que a gente pode levantar aqui Ah, sim E você me fez lembrar de uma coisa também que é essa ideia que o sujeito chega e ele ele não consegue reconhecer também que o outro reconhece Mas isso chega numa espécie assim de e é muito interessante é uma baixa autoestima Uma baixa autoestima Porque Não, mas eu me sinto para baixo etc Mas você vê que a pessoa ela ela está transitando também no discurso entre uma valorização saturada de si que o outro não encaixa em nada Ela não reconhece o que o outro está dizendo que a reconhece mas parece que é mais uma inversão também E essa ideia E essa ideia é claro acho que pelo menos pensando e falando com você agora parece que eu estou valorizando muita ideia da autoestima e estou esquecendo um pouco da ideia da dependência emocional Mas talvez talvez é o que isso que você colocou né Carol é pensar o quanto que a dependência emocional também é esse espaço em que o outro não conseguiu sair da ideia de que ele pode construir um juízo para si também e que não vá de encontro às expectativas do outro ou não vá de encontro àquilo que ele imagina que é a expectativa do outro Assim e pensando também nessa questão do desenvolvimento eu também pensei nas saídas ou nos retornos que o Freud constrói a partir da ideia do amor de si da estima de si né Ele fala também nesse mesmo texto que esse ele essa construção do eu ele é uma espécie de aporte em que toda vez que o nosso ego o nosso eu ele é ele é confrontado com a realidade e a gente se frustra de alguma maneira a gente tem esse lugar para retornar que somos nós mesmos né e esse nós mesmos é claro que não é nosso quanto indivíduo mas é nós enquanto assim toda nossa constelação psíquica que compõe aquilo que falaram da gente ou seja de alguma maneira nós incorporamos os outros a imagem que eu tinha de pessoas que me são referência a imagem que eu tenho enfim que de alguma forma também são parte do meu eu né e aí eu posso retornar de alguma maneira para esse eu para poder assim aguentar o barco segurar as pontas para atravessar a turbulência né em momentos em que eu não consigo enxergar o outro que está ali me apoiando né a forma mais evidente e o Freud fala que esse retorno ele tem algumas saídas assim né em que ele destaca algumas que talvez dá para a gente ir pensando né uma é essa ideia de um amor de si que quer avisar amar aquilo que a pessoa acredita que ela é então eu sou isso eu não então eu volto para mim mesmo né toda vez que eu não consigo renunciar alguma coisa para poder compartilhar com o outro coisas assim eu também tenho uma saída que é amar o que eu fui um dia ou acreditar o que eu fui um dia aquilo que eu acredito que eu fui um dia então voltar na minha fantasia e voltar e tentar voltar para aquele lugar né sim também uma outra saída seria assim investir naquilo que eu gostaria de ser então eu isso tem um movimento um movimento também quer me dar uma referência ou seja eu não gosto do que eu sou eu gostaria de ser aquilo mas pode chegar a um ponto que a gente está falando de desqualificação eu não gosto do que eu sou eu não admito o que eu sou me acho tenho uma baixa estima de mim só que é como se eu olhasse para o outro e achasse que ele tem tudo e como eu gostaria de ser igual a ele né é uma espécie também de projeção do meu eu e a outra saída a última para ir parar de falar um pouco que é também esse amor da pessoa para uma parte daquilo que ela acreditou que era uma outra pessoa né às vezes um relacionamento acaba e de alguma forma aquela pessoa estava tão fusionada comigo que eu acreditava que ela era parte de mim mesmo também eu quero em algum momento em algum movimento voltar e ser para poder aliviar a minha angústia ser como ela sim então são saídas e para mostrar como que o eu ele é fragmentário ele vai se articulando ele vai se articulando e como que essa dependência do outro vai se ajustando também ao olhar que eu tenho em relação a mim mesmo né o olhar consciente mas também uma construção inconsciente que opera muito nisso né é e eu acho que enfim tudo que você traz né não tem nem por que repetir por mais que eu grifaria não vai grifando vai grifando é mas eu acho que a gente fez pensar que a autoestima ela de uma certa forma quando eu falei da avaliação né geral que o sujeito tem sobre si ela também pode passar por essa via né pensando naquela pergunta como que esse eu foi sendo constituído né é vamos pensar num eu que um sujeito foi ou não se sentiu tão importante assim para o outro né se ele não teve tanta importância para o outro como é que ele vai olhar pra si com com tamanha importância né então é como se né até de uma das saídas né que você vai citando como assim se eu não sou esse alguém digno de ser amado como é que eu vou me amar né então assim por mais que a gente sabe e nós é essa essa imagem de si na construção desse sujeito né ele pode ter esse diálogo com o outro com esse outro que não né que não me colocou nesse papel de importância ou que eu não me senti importante né a gente também não pode responsabilizar esse outro porque tem uma leitura aí da relação né e nesse sentido Carlos eu fiquei pensando aqui algo que pode dar bastante discussão sobre os momentos que a autoestima ela recebe uma injeção de ânimo né por N formas né pode ser uma palestra que a pessoa assiste pode ser um curso que ela faça pode ser um livro que ela leia né mas eu fiquei pensando um pouco nisso né por que que a gente uma substância uma substância sim uma substância assim é por que que a pessoa é essa autoestima né de uma certa maneira recebe uma injeção né e esse ego de uma certa forma enfim se organiza de uma maneira que a pessoa fica bem talvez por alguns dias não quero quantificar quantos dias mas depois não se mantém né a gente pode pensar que há casos em que né o sujeito e tanto tanto por uma baixa autoestima mas eu acho que a alta autoestima que me me vem mais exemplos né eu e aí eu fiquei pensando né bom seria fácil a gente resolver essa questão né assistimos uma determinada palestra ouvimos enfim uma pessoa nos elogiando você sai bem mas momentaneamente isso não se mantém né então a outra para concluir eu acho que não é uma questão que que vai ser resolvida por né por um remédio por umas mágicas por umas mágicas né porque o que a gente está pensando aqui tem muita relação com o desenvolvimento desse eu mas em especial né do investimento em que a pessoa faz em relação a ela própria e isso vai tempo vai ser uma construção eu não estou dizendo que vai ser impossível né mas magicamente a pessoa se organizar eu eu desconheço né e a gente está falando também quando a gente está falando da constituição do eu né Carol é um momento crítico é um momento assim delicado é um momento de de precariedade do sujeito da criança né então a gente não está falando aqui também de uma vontade de um nível arbítrio de uma assim não eu vou melhorar eu vou eu vou me sentir melhor eu vou me amar eu tenho que me amar aquela frase é ótima né não eu vou me eu vou amar a mim mesmo daqui pra frente é e como se fosse uma espécie assim só de ah eu eu vou mas não é assim é mais delicada é porque isso que você foi contando é muito interessante mesmo né talvez situações nos vitalizem né talvez algumas coloquem faça uma espécie assim de obturação naqueles buracos que ficaram dessa constituição do eu e mas a questão é que como é uma condição um pouco estruturante do sujeito estrutural ele vai mantendo relações ao longo da vida que vão respondendo a questões desse passado né esse passado primitivo da psique né da mente então quando você fala como resolver isso imaginar claro não tem fórmula mágica talvez a gente encontre situações pessoas que façam isso com a gente substâncias como eu brinquei mas é verdade né o uso de drogas lícitas ou ilícitas provoca uma espécie de vitalização do eu mas tem aquela expressão muito interessante que é a ressaca moral no outro dia o cara sei lá encheu a cara uso droga a noite inteira no outro dia acorda acabado mal depressivo né isso não é por acaso ser um movimento pra mim não cair na menopolia pura eu me vitalizo eu uso um paliativo e aquilo me energiza só que aquilo sobe sobe e depois desce então talvez pensar a autoestima como uma uma demanda na clínica ou a dependência emocional que a pessoa reconhece eu acho que o primeiro passo se a pessoa chega e fala assim eu começo a perceber que eu sou muito dependente emocionalmente dessa pessoa já é assim um movimento pra ela poder se pensar que aquilo é uma questão pra ela se reorganizar em relação aquilo né ela reconhecer isso já é um movimento dela poder ressignificar aquilo e o processo é esse porque seja numa análise por exemplo não consigo falar de outra experiência o sujeito ele vai contando a história dele e o que aconteceu ele talvez vai revendo pontos de vista o analista do lado de fora vai conseguindo apontar coisas que o sujeito não se ouve mas que ele fale mas que ele tenha certeza então talvez isso vai operando minuciosamente determinadas condições em que o sujeito vai conseguindo reorganizar minimamente aquelas aquilo que tem um psicanalista muito importante talvez não tão conhecido que é o Michel Ballin ele fala de uma falha básica tem uma falha básica que aconteceu na infância ou seja básica no sentido de que seria algo um momento que seria necessário que não seria assim enfim é um movimento assim não tão incomum também que não exige tanto assim não é ideal mas aquele sujeitinho em movimento em muitos momentos a gente conhece as experiências emocionais em que isso vai tendo prejuízo as pessoas crescem viram adultos de fora enfim com aparência de adultos que tem que trabalhar tem responsabilidade mas se sentem muito precarizados emocionalmente é e aí eu acho que quando eu falei dessas injeções de ânimos até eu lembrei depois quando você estava falando dos 10 passos 10 maneiras de melhorar a sua autoestima não é que não seja ruim é claro que para alguns contextos e momentos é o que você falou parece paradrapo em alguns pontos eu acho que pelo menos o que eu gostaria de compartilhar é que as pessoas saibam que não está tudo resolvido com os 10 passos há uma construção dessa autoestima eu acho que é isso que eu fiquei pensando um pouco sobre o tema e aí Carlos até eu não queria dividir exatamente mas falando agora um pouquinho específico da dependência emocional nada impede da gente voltar se surgir alguma pergunta enfim falando especificamente da dependência emocional eu queria pensar aqui dois pontos que me vieram e enfim talvez um deles surja um certo incômodo mas um aspecto da dependência emocional eu acho que vai muito nessa construção que a gente está colocando da autoestima desse desenvolvimento dessa pessoa ao longo da vida e que eu lembrei da teoria do apego eu sei que tem algumas críticas mas eu só queria tomar a palavra apego a gente já tem um psicanalista que olhou para como aquela criança se apega aos cuidadores e o que eu queria destacar o Bob vai dizer que apego é um vínculo construído enfim de uma forma intuitiva você se aproxima daquela pessoa de forma intuitiva mas com base numa segurança então o apego existe porque a relação com aquele que cuida de mim me provoca uma sensação de segurança e ainda na dependência emocional eu fiquei pensando muito nisso né o quanto aquele outro que eu enfim que eu faço tudo que eu quero ser tão importante quanto esse outro é para mim mas o quanto ele pode estar neste lugar de alguém que cuida né dessa outra pessoa que cuida de mim mas me transmite aquele vínculo me transmite segurança né é claro que a gente pode pensar muito na questão da autoestima né então já que eu não me valorizo já que essa imagem de mim né tá desvalorizada eu preciso desse outro para eu conseguir viajar para eu conseguir passar na faculdade dirigir e assim vai né e às vezes até para ir ao mercado né a dependência emocional é claro que eu estou dando exemplos do cotidiano né mas para pensar muito o lugar que eu coloco esse outro né então acho que eu fiquei pensando um pouco na dependência emocional num aspecto nesse sentido então ir para o outro aspecto você quer fazer algum comentário não acho tá ótimo né acho que o apego aí né nesse sentido da da como essa pessoa me transmite uma segurança é um ponto para a gente pensar só que o outro ponto que eu falei que eu acho que pode causar aí às vezes um certo desconforto pensando que a dependência emocional em alguns casos tá eu quero destacar em alguns casos não estou dizendo em todos é pode ser Carlos uma roupagem para um controle né então que o pano de fundo pode ser um pano de fundo dominador e controle né mas a roupagem ou seja a maneira como eu me apresento eu me apresento muito é frágil né muito dependente eu não queria usar essa palavra mas muito frágil muito necessitando desse outro sou parado obrigado pela palavra mas é mas muito como uma estratégia de saber onde esse outro está ter certeza que esse outro me ama é enfim determinar quando esse outro vai para aquele lugar é vigiando né porque eu tenho que estar junto também então eu fiquei pensando que em alguns casos a dependência emocional é pode estar aí um pouco sabe com uma certa camuflagem mas por um controle eu não queria usar ciúmes excessivo tá eu não sei sim em todos os casos acho que ciúmes também é um tema para outra live né se a gente entrar também não vai dar conta de fechar esse tema mas é é isso eu fiquei pensando né na dependência emocional por esses dois aspectos a Virginia comentou precisando ser cuidado é pelo menos é aquilo que você falou né Carol assim é uma tem uma aparência e é claro que a pessoa também né que ela está em contato com algo tão deliberado assim de estar controlando o outro né a gente está fazendo uma leitura também que isso aparece com uma roupagem mas se a gente ir e a análise pensar isso você vê que tem tem uma função ali de um controle né e você falou essas duas questões da dependência e eu pensei numa condição também agora que é a ideia de que o desenvolvimento do eu de um movimento bastante precoce ele opera num registro em que eu não diferencio muito o que é eu e o que é outro né então eu acho que esse elemento ele opera nessas duas particularidades que você colocou é interessante essa ideia da autoestima e da dependência emocional a ideia da autoestima ela também pode aparecer como o que você comentou como a segurança né de si aquele sentimento em que o sujeito ele se sente amparado mas por que que ele se sente assim talvez amparado responsável por si porque em muitos momentos críticos ele teve uma figura que eu fez isso por ele né ele pode se incorporar aquilo pra ele né e e e aqui que tá né talvez um enrosco e aqui outro tema também que eu pensei agora antes de comentar a segunda parte do seu comentário que a ideia também daquela super proteção em torno daquele momento da criança ele também precisa ter buracos né pra criança também em se sustentando porque essa super proteção do outro ele também se torna a dificuldade de sentir segurança consigo mesmo tudo que a pessoa toca parece que o mundo vai desabar né e ela tendo essa sensação de que ela pode segurar as coisas com as mãos também é algo que pode articular no futuro isso dessa pessoa não precisar tanto construir um laço de dependência ou de segurança ou de que a segurança esteja sempre do lado de fora e não comigo também em alguma parte em alguma medida né e aí é interessante que você contou porque essa ideia do controle eu acho que também opera um pouco nesse registro de que eu não consigo diferenciar muito quem sou eu quem é o outro né é claro que um adulto mais ou menos organizado ele sabe quem é ele sabe a diferença só que é interessante na clínica a gente observa o outro saiu sem me avisar nossa o mundo desabas tava com os amigos tava com as amigas e eu fiquei tremendo assim não conseguia suportar aquilo e depois falei um monte briguei então parece de fato que tem esse movimento de de tentar assim de uma forma muito precária tentar se sentir seguro a partir do controle porque é como se o mundo interno da pessoa tivesse de alguma forma se sentindo um pouco fragilizado e colapsado mas pra ela não apresentar algum tipo de fragilidade ela tem que de alguma forma depositar isso na relação né e transformar o outro assim numa espécie de duplo do seu sim é interessante que eu acho que você foi cuidadoso Carlos e trouxe uma colocação que talvez a minha fala não abarcou um cuidado de que nessa hipótese né que dependência emocional ela tem como pano de fundo um controle não significa que não tenha sofrimento né então assim esse sofrimento e é isso claro que não é maquiavélico não é uma eu usei a palavra estratégia mas não é uma estratégia consciente né mas de qualquer forma tem sofrimento né quando esse eu e o outro não tem delimitações né parece que está tudo ok mas não está né você está o tempo todo enfim se perguntando se questionando imaginando o que esse outro está imaginando sobre você né e isso gera um inúmeros desdobramentos né mas há um sofrimento é só isso que eu queria destacar que a sua fala eu acho que traduziu isso né claro que na outra esfera né no outro aspecto quando eu coloco que a dependência emocional ela vai ter esse esse lugar de um apego né em relação ao outro que me transmite uma segurança né tem um sofrimento no sentido de quando esse outro se distancia imagina quando esse outro não pode porque esse outro gente tem que estar 24 horas disponível né ou se se não tiver 24 horas essa pessoa para né ela paralisa até aguardar o momento desse outro estar presente né então há também sofrimento vamos dizer assim né há conflitos aí é que eu achei interessante fazer essa ressalva para ter cuidado como usei o termo estratégia parecer que era muito mais maquiavélico mas não né não acho que é isso mesmo é e é interessante isso que você colocou agora que a ideia de que essa segurança ela também se ela se ela não opera a partir da ausência do outro também essa segurança se torna muito frágil né então uma criança ela pode se dar o luxo de se sentir insegura ou ou produzir alguma angústia né como ou você trouxe o Bowlby né como autor que estudou muito bem isso né mas assim né o Bowlby estudou isso de uma forma assim bastante científica né fazendo experimentos né isso já é uma hipótese que o Freud construiu lá atrás também né e o Bowlby continuou eu vou puxar o próprio Freud também né mas o uma criança ela pode se dar o luxo só que quem disse que nós somos adultos o tempo inteiro né se é uma coisa que a psicanálise valorizou muito em PCB e às vezes até extrapolou nisso também que é a ideia que é a ideia da dimensão infantil da nossa mente que acompanha nós pro resto da vida muitas vezes o analista ele tá ouvindo e tá percebendo essa dimensão infantil do do analisando e não tô falando de forma negativa ah o sujeito é infantil não é isso mas essa dimensão mais precarizada mais desamparada que nos acompanha desde a infância nós somos animais desamparados desgraçados na natureza nós precisamos entrar na vida a partir do outro a partir daquilo que o Aristóteles chamava de uma polis né ou construir isso no segundo tempo com o outro eu não consigo de uma forma individual é a imagem é mais ou menos pra gente ter uma imagem assim é pensar que você tá numa areia movediça e consegue se arrancar pelos cabelos da areia movediça não é assim né então voltando o a ideia a criança essa dimensão infantil que a gente escuta às vezes na análise a gente vai convidando ou analisando o paciente a olhar outras formas que talvez integrem um mundo muito mais complexo do que às vezes é a percepção precarizada difícil da infância né ou seja é essa dimensão em que às vezes a criança ela pode assim ter o luxo de se sentir desamparada né ter o luxo pode parecer estranho mas no sentido de que eu não consigo eu não consigo lidar com isso sozinho eu preciso de alguém eu preciso da tia eu preciso do tio eu preciso do pai da mãe do irmão mais velho ou do irmão também que tá do meu lado né do igual mas quando isso a gente vai se construindo enquanto um adulto ou entrando numa maturidade psíquica se a gente conseguir incorporar minimamente figuras que nos deram esse amparo isso a gente pode depois sustentar é muito interessante quando isso acontece porque aí a gente vai fazendo da ausência do outro uma presença interna aquilo que em psicanálise a gente chamaria de um objeto interno ou né objeto interno bom ou uma imagem ou um significante pra falar no sentido né uma metáfora do outro vou dar um exemplo básico né uma vez eu lembro de um paciente dizendo que a perda de um parente querido depois ele quis fazer um curso e um dos projetos desse curso ela era elaborar uma espécie assim de móvel em que a partir da lembrança que ele tinha daquela pessoa então todo o significado que ele daria pra aquele móvel tinha os sentimentos de segurança por exemplo de um paro de um conforto de um estado assim de paz e isso que eu quero dizer como a presença a partir de uma ausência real então ele incorporou aquela pessoa pra ele ele pode operar a partir da lembrança dela as condições da vida mesmo que não sejam toda hora de forma deliberada e consciente mas aquilo assim eu vou mas eu vou com medo sim a Andrea comentou quanta dependência a pessoa se perde não consegue se reencontrar é eu acho que muito no momento que a gente estava dizendo né da interface do eu e do outro né e aí é interessante pensar Carlos que o nosso tempo já já também acaba tá indo pra reta final aqui eu acho que pensar na autoestima na dependência emocional você usou a palavra integração né e eu fiquei pensando que por um lado eu acho que nós estamos aqui dizendo né pensando juntos sobre uma um exercício que eu não vou dizer necessidade né mas um exercício que o ser humano precisa se empenhar em estar se havendo né com as próprias decisões escolhas e construir sozinho a sua própria imagem mas ao mesmo tempo não dá pra ele fazer só esse exercício né ele vai fazer esse exercício e dialogar de vez em quando com esse outro né e é interessante porque não tem uma medida eu acho que é isso que traz a particularidade de cada sujeito né não vai ter esse meio termo que talvez as pessoas esperariam que nós falássemos aqui como uma receita de 10 passos é o equilíbrio né busca o equilíbrio o que é o equilíbrio meu camarada se você souber me fala eu também quero saber exato nos avise né Carlos mas é isso acho que é um exercício de quando você falou da ausência e da presença né mas dessa diante da ausência do outro eu tenho que lidar comigo né eu tenho que lidar com essa imagem que eu tenho de mim com esses valores que eu tenho né sobre a minha pessoa e isso vai construindo a autoestima né e aí eu acho que a gente precisa pensar né que gente não vai ter uma autoestima linear né então a partir do momento que a gente está dizendo que tem uma ausência uma presença você dialoga você volta você olha pra si não tem como ter algo constante e e linear né Carlos talvez vai ter dias que que a gente vai se questionar de fato nossa ou não vai tão não vai estar tão feliz assim com algo que que a pessoa tenha feito né e tem dias que talvez sei lá diante de algumas conquistas o Freud fala isso né na com outras palavras mas ele fala na introdução ao narcisismo né ele tem um comentário de que a autoestima expressa o tamanho do ego né tudo que o sujeito possui ou realiza ajuda a aumentar essa autoestima então assim né dias em que você conquista algo ou realiza algo isso te provoca um bem-estar né e sem entender só pra concluir aí eu vou repetir né eu acho que entender que há essa passagem necessária de um diálogo vez ou outro sozinho consigo próprio mas um diálogo também com o outro que você para e e e olha pro lado avalia se relaciona tem hora que você está com esse outro não que seja uma dependência mas tem hora que você quer estar com esse outro e agora você volta de novo e aí por isso que eu para eu finalizar eu destaco a palavra integração né a integração desses dois mundos né o meu mundo o eu e o mundo do outro mas sem que um necessariamente domine o outro né é acho assim é crucial mesmo pensar isso imaginar Carol assim acrescentando falando mais um pouco disso o quanto que essa integração ela vai complexificando as coisas ela vai tornando a coisa mais criativa e mais rica porque e aí você eu também destacaria a palavra que você trouxe que é a ideia de do diálogo assim que assim não é o diálogo necessariamente consciente mas o diálogo ele primeiro é o outro passa por um outro né e se eu fico só num diálogo com os mesmos outros sempre também e eu não vou ampliando ao meu horizonte eu vou sempre estar fechando o meu círculo eu imagino que quanto mais eu consigo abrir o diálogo mais eu consigo abrir o horizonte de diálogo mais eu consigo integrar dentro de mim vários outros olhares várias outras falas posições diferentes olhares diferentes claro que a gente também não consegue abarcar tudo tem coisas que vão de encontro com questões que a gente não concorda mesmo que a gente fazem parte da nossa história subjetiva e que não tem como não tem como acomodar tudo mas o que a gente está dizendo é que se a pessoa se fecha num círculo de três ou quatro pessoas papai, mamãe que tia né ela tem uma segurança no sentido de que ela tem certeza de que ali é onde ela pode caminhar só que ali também na hora que vier algum tipo de juízo desqualificador ela desmonta porque aí ela só tem aquele lugar aí vem a raiva ressentimento ódio mas é um ponto que ela vai conseguir ampliar a percepção pra um outro horizonte de diálogo com outros porque a construção do narcisismo a gente pode resumir numa forma mais ou menos né eu no primeiro momento eu sou indiferenciado ao outro e o outro é difícil estabelecer uma relação transitivista depois né que é muito interessante ver em crianças por exemplo em que um amiguinho cai e chora e eu começo a chorar só observem isso eu bato no meu amiguinho e eu começo a chorar eu não sei eu fico confuso quem sou eu quem sou outro depois uma passagem da diferenciação entre eu e não eu eu começo a perceber que olha tem coisas que sou eu e tem coisas que não sou eu eu vou ter tanto que ter que entrar nesse diálogo né já com o mundo e com as coisas no terceiro momento eu pensaria que existe um eu um outro eu começo a pensar que o outro é um eu como eu sou ou seja também é um sujeito que tem desejo tem vontade quer que ama odeia e então ele não é uma extensão de mim e aí tem um modo mais complexo que eu acho da maturidade psíquica se a gente pode falar assim que é perceber que tem eu e outros né tem outros e aí é complexo nossa muito bem colocado Carlos acho que foi muito cirúrgico agora até pra pra gente é e finalizar o nosso bate-papo porque aí que eu acho que tá muitos enroscos né que passa aí pela autoestima e pela dependência emocional né e é muito interessante isso aqui a autoestima já que é esse sentimento de si essa imagem esse juízo pessoal que eu tenho né esse olhar que eu tenho sobre mim eu preciso lidar bem nessa relação com o outro né então assim eu saber que tem outros mas eu eu saber que esse eu é dessa forma e essa avaliação que eu faço de mim é possível dialogar com esses outros parece que o viver em sociedade ele fica não tão desagradável né não vou dizer que fica super agradável mas não fica tão desagradável né e eu acho que é pra essa via é claro que é um desafio né é claro que às vezes esse outro tem hora que buca pisa na bola ou eu se questiona mas eu acho que é por aí mesmo e eu acho que você descreveu né citando essas três etapas aí o momento da dependência emocional né a gente pode pensar na segunda etapa mas o quanto a autoestima se for pra gente pensar num amadurecimento numa construção né dessa autoestima ela passa em especial por essa eu acho que essa relação de conseguir dialogar o eu com os outros que eu consigo diferenciar né bom eu tenho mais alguma ponderação eu acho que podemos então tá ótimo acho que é por aí mesmo claro que é um assunto de novo né são sempre assuntos interessantes e grandiosos dá pra gente pensar muitas coisas também daria pra desdobrar acho que vários temas dentro do tema e é sempre aquilo é sempre interminável né é sempre interminável né pode falo né então pensar esses temas sempre suscita outras coisas é eu acho que agradecer aos seguidores que sugeriram esse tema e agradecer aos que tem nos acompanhado tanto ao vivo quanto depois né com os vídeos gravados que também estão disponibilizados no youtube né Carlos e acho que entender que claro que esse olhar pra si é é algo que o sujeito precisa se exercitar porque culturalmente falando nós somos muito mais ensinados a olhar para o outro do que para si né então quando a autoestima não está tão elevada eu acho que também a gente não pode aí crucificar esse sujeito né talvez a construção cultural não passa tanto por esse incentivo né nós não somos incentivados é eu diria até outra coisa às vezes a ideia de que a pessoa ela está olhando para si afinal dos contos ela só está repetindo o movimento que é do outro né a gente fala muito de individualismo na nossa época mas assim eu seria eu pensaria com Nietzsche aqui eu acho que a gente vive numa época muito mais gregária e muito mais de massa do que propriamente de indivíduos né porque às vezes o sujeito tenta sustentar um lugar em que ele está achando que é ele próprio mas no final das contas ele só está desejando o que estão vendendo para ele ele nunca teve isso que você está falando um exercício a gente tem que salientar que é um exercício é um cultivo de si ele é delicado ele é ele é manufaturado é trabalhoso é trabalhoso né então a gente pode encerrar com essa ideia e a gente agradece o mundo está falando parabéns o mundo que acompanhou e acompanha e assiste depois os vídeos é muito legal poder ter essa discussão aqui porque a gente consegue sair um pouco só dos livros e da clínica né que às vezes é tão solitário poder ir de encontro um diálogo com outros né e às vezes e pensar hipóteses diferentes que as pessoas e as perguntas também são bem legais a gente agradece é muito grato Carol até uma próxima então até acho que sábado que vem não vamos ainda divulgar o tema não né Carlos vamos manter suspense expectativa mas muito obrigada acho que a Alessandra a Dani a Laura olha cada um de uma cidade hein Carlos muito bom a Andréia também muito obrigada né a todos aí que nos acompanham e acho que nos estimula né Carlos nos incentiva a pensar também em assuntos que talvez não não apareceriam né assim tão presente na nossa reflexão aqui bom muito obrigada então Carlos e a todo mundo e até a próxima uma boa noite boa noite Carol tchau boa noite tchau 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 tchau